Tô soltando Vou te não sacanar a resposta e você já vai chegar a chorar Aí menor, namoraco bem é o meu pôr que é tipo navalha Cê sabe que eu chego aqui na batalha Aí menor, te pisaria, sei que tu gosta Mas eu lavo meu puti hoje e não vou sujar com bosta Aí, eu te assaco agora Cê sabe moleque, meu verso chega na tua mente e revigora Revigora e limpa menor porque é só sujeira Você só fala merda, pega no mic só fala asneira Direto de resposta e segredo, segredo, segredo Ataque cerebral, mano, cê sabe que tu não é ninguém Eu não faço ataque cerebral em você porque cérebro, mano, cê não tem Tá ligado, mano, que eu falo te falar Você só treina massa muscular Sabe porque seu freestyle eu nunca vou apanhar Mas cê sabe, mano, que ele não prevalecerá Porque seu freestyle é repetitivo Enquanto, mano, no freestyle você nunca tá ativo Tá ligado, mano, você não tá ativo Voltando o tempo faz tão para os apreservativos Tá ligado, mano, porque cê não sabe atacar E tá ligado nesse vídeo que vai gostar Porque você é franco, mano, tá ligado Desacelero improvisado, mas volto Porque aqui eu não paro Tá ligado, mano, que aqui eu só amparo Você paga pra caralho, mano, na moral Olha a tua cara na moral Na moral, na moral, na moral Tu pareceu meu demônio, mano Tá ligado, mano, não tá assustando Porque é isso, mano, na moral Fala na moral de novo, mano, na moral Você é feio pra cacete Parece que carro de skate E tá ligado na moral Enquanto você treina Sua massa muscular Eu treino massa cefálica e cerebral 2,40 segundos segundos É meu signos Segundo rádio Aí, ó VITMIN VITMIN Ó Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Porque eu trago rima incorporada E métricas elaboradas Você tá Tá ligado, meu parceiro E falsas flipadas boadas Tá ligado, olha como Cê não acompanha Freestyle sabe, mano Você nunca tem a manha Aqui você só apanha de cinta Com 30 punchline do 90 Nem um suprimo de 30 Aí, mano, olha só Cê sabe, mano, que no freestyle Tu é o pior Porque o seu freestyle Não passa de um inútil Mata pra quadrilha Sua bichinha E vai malar teu rúdio Aí, olha só, mano Cê sabe, mano Eu chego no freestyle E você é o pior Até porque, mano Na missão Você parece a versão boiola Do Leostrom da anão Cê não tem as costas Subindo o rádio Isso é estranho Tchujá 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 Você é muito fraco, não adianta Na moral, parceira, você sabe que tu não aguenta Tu não aguenta, tu só apanha Minha vida te sustenta Aí, na moral, eu vivo o dia inteiro Tore de falar das minhas testemunhas quando eu comprar ela, porra, com seu dinheiro Enquanto eu não comprar, menor Na moral, se acomoda, se eu não comprar, fala pra você, foda-se Mas não pode me matar, não é, Camila, vai, Renazinho Mas não pode me matar, não é, Tiara, em família, por favor, por favor É isso, é isso Qual é o primeiro do tanque? Qual é o primeiro do tanque? Agilus, Fortaleza direto Vamos às considerações, vamos às considerações Aí, na minha esquerda aqui tá Pinus Na minha direita tá Monstrim Barulho, quem gostou da reina do Fistal e do meu irmão? Que é o Lucio? Passa a zarra Barulho, muito bom, quem gostou da reina do Monstrim? Monstrim Que é o Lucio? Passificado para a próxima Tchau Tchau